Agora chegou aquele momento de a gente mostrar um vídeo, chegou a hora, presta atenção, tem que olhar pra tela e chama lá o marido, chama lá o namorado, chama lá o filho, porque eu queria saber se esse vídeo aí que a gente vai mostrar pra vocês agora é verdade ou não. Vocês vão deixar o comentário lá nas nossas redes sociais se acontece isso na sua casa, se realmente homem e mulher fervem água de maneira diferente. É exatamente isso. Será que a mulher ferve a água de um jeito e o homem ferve a água de outro jeito? Assista o vídeo, aumenta o volume aí e presta atenção na tela. Põe aqui o vídeo. Roda o vídeo aqui sem áudio, por favor. É assim mesmo. Roda o vídeo. É assim mesmo? É assim mesmo. Porque o homem, eu vou justificar aqui agora. Quando a gente bota água pra ferver, a gente tá fazendo o quê? A gente tá botando água pra ferver. Então, a gente quer ficar olhando a água, aquecendo as bolinhas, subindo. Aquilo é um evento. Você não pode perder aquilo. A mulher, quando ela coloca água pra ferver, ela pensa assim, ah, isso aqui vai demorar 5, 10 minutos. Então, deixa eu fazer o que eu posso fazer em 5 minutos, sabe? Então, ela não fica ali olhando pra aguinha, porque ela já sabe como que funciona e ela tem muita coisa pra acontecer ainda nesse dia. Esse vídeo é muito legal porque ele ilustra muito bem a diferença entre o homem e a mulher. É que o homem, ele tende, por natureza, ele tende, não é? Isso é uma regra geral, mas é claro que há exceções de homens diferentes, como também há mulheres diferentes, tá? Eu acho que tem mulher que faz isso que o homem fez aí também no vídeo. Tem, tem. Mas, o homem, ele tende a ser mais focado, ele tende a ser focado em uma coisa que ele está fazendo. E antes de pensar na próxima coisa, ele quer encerrar aquela. Por isso que quando a mulher pergunta assim, na quinta-feira, na quarta-feira, o que a gente vai fazer no sábado? Ele fala, eu sei lá o que a gente vai fazer no sábado, hoje é quarta, hoje é quinta. Ele não quer saber o que vai fazer no sábado, ele quer saber do hoje, ele quer matar o leão daquela semana. No sábado, ele vai ver o que ele vai fazer. Só que aí, sábado, quando ele acorda, já não dá tempo de fazer muita coisa, né? Porque ela quer pensar... Porque ela quer pensar... Exatamente. Lá na frente, né? Então, isso mostra aí uma diferença radical e também causa muito estresse na relação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho